Um guincho perdeu o controle da direção, o veículo desceu a ladeira, desgovernado e acabou atingindo uma casa na Rua das Laranjeiras. Graças a Deus ninguém ficou ferido. Agora repare o cenário. Podia ter acontecido um acidente gravíssimo. Ele desceu, ainda não sabem o porquê dele ter perdido o controle desse veículo pesado, que dificulta a frenagem. Frear um carro como esse é difícil, ainda mais numa ladeira dessas. Rua das Laranjeiras, Sussuarana, ninguém se feriu, o carro depois foi rebocado, os danos foram só materiais mesmo. Resta saber, repito, depois da perícia, que vai apontar qual foi o motivo desse acidente. Será que foi o quê? Pneu careca? Será que foi falha mecânica? Será que foi falha humana? Enfim. Mas o pior não aconteceu, ninguém se feriu, ninguém morreu, graças a Deus. Agora, em uma semana, há mais uma morte de criança transportada em motocicleta. Uma mulher de 31 anos e a filha de 9 morreram em um acidente ontem na BR-111. Na altura ali de Feira de Santana, Roseli Silva pilotava a moto e levava na garupa a filha, a pequena Larissa. Uma carreta vinha atrás em alta velocidade, não conseguiu frear, atropelou a moto. Arrastou as duas por mais de 30 metros. O motorista da carreta disse que Roseli fez uma manobra ilegal e, por isso, não foi possível evitar o acidente. O motorista prestou depoimento e foi liberado. Lembrando que aí, em um caso assim, mesmo com a utilização do capacete, fica difícil evitar o pior. Porque a moto é um veículo que oferece 14 mais chances, 14 vezes mais chances de uma pessoa sofrer uma morte, uma sequela grave do que um carro normal, segundo pesquisa dos órgãos de trânsito, né? Como a frota de motos aumentou, o transporte de massa é falho em diversas regiões. Em Feira de Santana, por exemplo, a moto é muito comum. A utilização aí, essa região onde aconteceu o acidente, BR-116. É comum a utilização de motocicleta para transporte. Enfim, muita atenção. Agora a gente vai falar de um problema que causa acidentes graves também. Depois de 9 horas da noite, a gente vê muita gente dirigindo e bebendo. Atenção, povo. Atenção. Conscientização. Conscientização. Consciência. Gentileza. Pelo amor de Deus. Não pense só na sua vida, não. Pense na vida das outras pessoas. E muitos aproveitam também para andar em alta velocidade. Tocando, enfia o pé no acelerador e vai. Além de perigoso, esse hábito pode causar prejuízo no bolso, viu? Porque tem radar na cidade, sabia? Se não sabia, saiba. Veja aí com o repórter da madrugada, Diego Barros. Motoristas em alta velocidade. Durante a madrugada, as pistas ficam livres. E é aí que as leis de trânsito geralmente são desrespeitadas. Por toda a cidade, fotossensores registram as infrações. Na avenida Paralela, muitos motoristas ultrapassam o limite de velocidade. Eles só reduzem quando chegam perto dos radares. De acordo com a Transalvador, 70% das infrações são motivadas por excesso de velocidade. Por isso, a prefeitura investe na instalação de mais equipamentos como este. Às vezes, nove da noite, oito e meia da noite, não existe mais ninguém na via, não existe mais pedestre. Só que, às vezes, ao parar, você acaba sendo furtado, assaltado. E isso fica meio contraditório. Em circunstâncias assim à noite, coisa e tal, as pessoas bebendo e tudo, é uma maneira de disciplinar o pessoal. Das nove horas da noite até às seis horas da manhã, os motoristas podem sim passar pelo sinal vermelho sem problemas. Mas, claro, se alguém for atravessar a rua, eles precisam parar. Para os motoristas desavisados, fica o alerta. Deixar o carro em cima da faixa de pedestres ou passar pelo sinal vermelho acima da velocidade permitida, Os fotossensores vão sim registrar essas ocorrências. Então, o melhor a fazer é respeitar o Código de Trânsito Brasileiro e, de quebra, ficar longe das multas. Eu acho que a gente tem que obedecer a sinalização, a gente tem que ter consciência no trânsito, ter paz no trânsito. É o que a gente está precisando hoje em Salvador, é paz. E de mudança, de conceber que a mudança é importante. Ah, dirigir até hoje não aconteceu nada assim, mas pode acontecer. Então, pare, é tempo, ó, parar de dirigir em alta velocidade, parar de dirigir bebendo. Bebida alcoólica e direção não combinam. As mortes aqui no nosso país são comparadas às mortes relacionadas em algumas guerras, sabe? Em alguns países do Oriente Médio, por exemplo. Então, é um número muito alto. São muitas pessoas que morrem por causa da imprudência dessas pessoas. Não sei, será que a pessoa pensa que é imortal, que esse corpo não se acaba? Não, eu vou beber, vou pegar o carro. Não é assim, não é assim. Que os exemplos sirvam para que todos nós mudemos o nosso comportamento. E mudemos o nosso comportamento também em relação às doenças sexualmente transmissíveis, como o HPV. Cadê o Gabriel Pinheiro para me trazer alguns detalhes a respeito desse seminário que vai acontecer? Aliás, você tem dois assuntos para mim, não é, seu Gabriel? Tem a questão da audiência sobre energia elétrica e tem a questão do HPV. O que é que você vai trazer primeiro para nós? Olha, Daniela, primeiro agora vamos falar sobre o HPV. Eu estou aqui com o professor José Eduardo Levi, que é pesquisador de virologia da USP. Professor, me diz uma coisa. Como é que o HPV, ele é transmitido? É importante se falar disso, até porque tem uma causa aí muito forte por trás da questão do câncer do colo de útero. Como as mulheres podem se prevenir? Até porque os homens muitas vezes nem percebem que são portadores do vírus. Bom dia. Olha, o HPV é um vírus de transmissão sexual. Basicamente, quase 100% dos casos são transmitidos do homem para a mulher ou da mulher para o homem. Ele tem uma transmissão igual de um sexo para o outro. Recentemente, a gente descobriu isso, que embora na mulher ele cause muito mais doença, o homem é um vetor importante. Quer dizer, o homem, ele tem a sorte de não ter doença, mas ele porta o vírus. E aí, através do ato sexual, ele transmite esse vírus para a mulher. A prevenção para a mulher se faz da maneira tradicional, que é frequentar o ginecologista, fazer o seu exame periódico. E, mais recentemente, a novidade que nós vamos discutir hoje no seminário no Hospital Português, que é a possibilidade de utilização de testes moleculares para HPV. São testes muito melhores, muito mais avançados, que conseguem detectar quantidades menores do vírus, conseguem detectar as lesões precursoras do câncer no estágio muito mais inicial, quando o tratamento é muito eficiente. Me diz uma coisa, professor, mesmo os homens que não têm doenças por conta disso, eles podem fazer esse teste e podem, a partir daí também, pelo menos deixar de ser vetores de doenças para as mulheres? Olha, é uma situação, assim, a ideia é desmistificar um pouco. Quer dizer, a gente não recomenda que o homem faça uma pesquisa de HPV se ele não tem nenhum tipo de sintoma, nenhum tipo de lesão. Porque a chance de ser positiva é muito alta e isso não tem nenhuma repercussão. Então, vai criar uma dor de cabeça, uma preocupação desnecessária para aquela pessoa, para aquele casal, muitas vezes. Então, o que a gente procura detectar através do teste de HPV é a presença de células com câncer, células transformadas. Mas não, a gente não recomenda que esse teste seja feito para qualquer pessoa, principalmente para qualquer homem, porque a gente sabe que a incidência de câncer de pênis, no caso em homens, é muito pequena. Agora, o senhor falou no caso de homens aí que não tem nenhuma lesão. Mas o homem que, por exemplo, tem alguma lesão visível no pênis, ele, então, deve fazer este exame? Que exames, aliás, para se prevenir desse de outras doenças, né? Bem, sem dúvida. Se ele tiver qualquer tipo de lesão, lesão pequena, que ele desconfia, que é alguma coisa que está crescendo, ele deve procurar o seu urologista, dermatologista, infectologista, enfim, um especialista que vai verificar. O exame que se faz para o homem é muito menos conhecido e divulgado, porque a mulher tem o hábito de frequentar o ginecologista, vai, sabe, pode até não ir, mas sabe que deveria ir pelo menos uma vez ao ano ao ginecologista. O homem não vai. Então, não está tão desenvolvido esses exames para o sexo masculino. Mas o médico especialista, ele sabe qual exame é fazer. Normalmente, é retirar um pequeno fragmento daquela lesão, que já é pequenininha, e olhar no microscópio e ver se aquilo é uma lesão de fato, ou se é simplesmente alguma coisa que vai embora, que é uma feridinha, uma casquinha, algo que não merece ser acompanhado, não tem nenhuma repercussão clínica. Hoje, qual a situação dos casos de câncer de colo de útero dentro do universo aí dos cânceres que afetam as mulheres? E há uma perspectiva de se reduzir ou de se melhorar esse quadro com isso que vai ser apresentado hoje no seminário? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que esse é o aspecto mais importante, é daí que vem a... Por isso que a gente fala tanto de papilomavírus e por isso que é tão importante falar de papilomavírus no Brasil. Ainda que a gente, o país, faça um programa de citologia, de que se esforce para fazer o Papa Nicolau chegar a toda a população feminina brasileira, nós temos números de 20 mil casos de novos de câncer de colo de útero por ano no país. Isso é uma vergonha e o Brasil não pode continuar vivendo com essa taxa tão elevada de casos de câncer de colo de útero. Por quê? O câncer de colo de útero é um câncer passivo de prevenção, de detecção. Não é como outros tipos de câncer que a gente não tem mecanismos, nem conhecimento para fazer a prevenção, como por exemplo o câncer de mama, que é o câncer mais frequente no país já hoje. Mas a alta taxa de câncer de colo de útero é uma marca de subdesenvolvimento, de mau acesso à saúde, de desinformação. E é um câncer que nos países em que se empenhou e se investiu, esse câncer praticamente desapareceu. Então hoje nós temos uma ferramenta poderosa que é esse teste molecular, que é um auxiliar muito importante na erradicação do câncer de colo de útero, que a gente pode fazer no Brasil para os próximos 10 anos. Doutor Levi, bom dia. Daniela falando aqui do estúdio. Onde é que as mulheres que não têm condição de pagar pelo exame ou que não têm plano de saúde podem ir para tentar fazer esse exame na rede pública? Olha, eu não sei dizer aqui em Salvador, na Bahia, né? Mas existem vários, sempre existem várias portas de atendimento para a população que não tem recurso, que vai fazer através do SUS. O SUS oferece e o SUS se interessa em trazer essas mulheres para o sistema de saúde. Mas eu não sei te dizer qual é o endereço em Salvador. A doutora Karina está falando aqui que o SICAM, aqui em Salvador, seria um dos locais onde a população feminina pode se dirigir, faz esse atendimento para a população SUS. Então eu vou aproveitar o ensejo e dizer que o SICAM fica ao lado do Hospital Geral do Estado. O doutor está trazendo todas essas informações e as mulheres têm que fazer a sua parte, né doutor? Porque é um exame simples e detectando o tratamento também possível pela rede pública. Não tem assim também? Sem dúvida, sem dúvida. A ideia é que uma das dificuldades também é essa. Às vezes a mulher faz o exame e não volta para buscar o resultado. Então é muito importante que ela volte para pegar o resultado e uma vez que esse resultado é alterado, que ela faça o acompanhamento. Porque uma das coisas que a gente verificou nas pesquisas que a gente faz, como para pelo má vírus e câncer, é que uma boa parte das mulheres que chegam no sistema de saúde com câncer fizeram o exame preventivo, mas nunca foram buscar o resultado ou não fizeram o tratamento prévio. Ela espera 10 anos depois para chegar já com um estágio muito avançado quando o tratamento é praticamente ineficiente. Ou seja, fazer o tratamento e dar continuidade. É, fazer o diagnóstico e depois o tratamento imediatamente pós-diagnóstico. Nessa fase é muito efetivo e praticamente você cura a mulher e não vai ter câncer mais. Qual o horário hoje do evento, professor? Ele é aberto? Existe primeiro um treinamento que é fechado, que vai acontecer durante o dia, durante a tarde, e depois às 19 horas começa, eu vou dar uma palestra, e depois uma segunda pesquisadora vai dar uma palestra também, onde a gente vai discutir, portanto, prevenção e avanço no diagnóstico de papiloma vírus humano. Ok, professor, muito obrigado. Então, Daniela, é isso. Mais uma vez, a nossa orientação permanente. Cuidado, prevenção, nunca são demais, Daniela. Com certeza, Gabriel Pinheiro. Bom, obrigada pelas informações, que as mulheres vão até o SICAM buscar seus tratamentos. Agora, eu ia chamar o Gabriel Pinheiro para dançar um forró comigo, mas ele não pode, porque ele está lá na Praça Municipal. Então, eu vou chamar Adelmário Coelho, uma maravilha de artista. Bom dia, minha amiga. Como é que vai você? Tudo bom? Que satisfação. Bem-vindo. Você está com o sanfoneiro de marca... Marquinhos, café. Tudo bom, café, beleza? Daqui a pouquinho, a gente vai ter forró. Ah, dá gosto, amor. Isso, sacudir o esqueleto nesse baianó, porque você merece alegria e felicidade. Nada melhor do que um bom forró, né, Adelmário? Pode dar uma palinha para a gente? Bora. Você faz de mim, neném. Você me bota no colo. Me dá tudo o que eu quero. E cuida bem do que é seu. Você faz de mim, neném. Me cobrindo de carinho. Sou igual ao passarinho que sua gaiola me prendeu. Vou gritar pra todo mundo, porque até agora não nasceu. Eu, neném, bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu. O neném, bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu. E você tá... Eu danço, porque eu sou baiana, tem a dança no sangue. Agora eu vou pedir um rápido intervalo, porque os nossos telespectadores, em instantes, vão ficar aqui, ó, só ouvindo a boa música de Adelmário Coelho. O pessoal tá pedindo mais música. Dizem que eu falo demais, querem ouvir música. Então, vamos cantar música nova. Breve intervalo, oito e dezessete. Conectar o quê? A música que tá no disco novo, esse décimo sétimo que tamo lançando agora. E essa música já vem ganhando todo o Brasil, viu? Eu fico muito feliz pela repercussão. A falar das mídias sociais é a coisa mais importante que tem, né? Então, daqui a pouco a gente conversa. Vamos fechar o bloco com música, porque é música que o povo quer. Ela me convidou pro Orkut, dizendo que era culto, muito fácil de acessar. Pediu que eu criasse um e-mail, pois este era o melhor meio para se comunicar. Contou sobre uma internet, disse que se eu pudesse, era só conectar. Bicho, eu perguntei. Conectar o quê? Já a gente volta com o seu Baiano Ar. São oito horas e dezessete minutos. Em instantes, tem mais o Adelmário Coelho. Sou carente de estudo e o que conheço do mundo é festa de vaquejada, um bom forró dilatado, a perneira chapéu bonal. Não conheço internet, nem e-mail e nem disquete, mas em material de flete sou o rei desse lugar. Morena, se tu quiser, deixa a tecnologia que eu te mostro a magia numa noite de lua. Aí vai ser tão bom, aí tão bom vai ser. Eu deleto a vergonha pra o amor acontecer. Aí vai ser tão bom, aí tão bom vai ser. Crie um site de ternura para conquistar você. Aí vai ser tão bom.